A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TEM CIDADE NO BRASIL Pra favidência Eu estou olhando da sua lata Com cobrilho, assadinha, farinha, amendoim Guardanapo e caipa Pra que ninguém pode, né Isso aqui está na sua cabeça Ok? Isso aqui está na sua cabeça A CIDADE NO BRASIL Muito bem Muito bem É isso aí pessoal, é isso aí. Estamos aqui em escada, fazendo aqui 35 quilômetros. Muito bem. Beleza. É isso aí, nós vamos juntos. Muito bom. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. Saiu, viu? Já saiu já. Vamos lá. É uma mania de bike. Encadejaram ele, não é? É. 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 Jovem. É. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Bom dia para todos aí que a gente está aqui, sentindo pela bike aqui na escada. No dia 12 de setembro, estamos aí em Camarajiva aí, PDA, nosso amigo Bruno aí marcando presença. Toda a equipe aí marcando presença, dando um apoio total, assistente aí. Muito bem, estou aí com você, viu? Dia 12 de setembro, sem falta. Camarajiva, o tempo baixo, 12 de setembro, junto, misturado. Beleza, valeu. Muito bem, muito bem, muito bem. O dinheiro tem aqui, olha o dinheiro aí. Com a casa da Maria, estudada. Tudo bem. É nóis, né? Agora foi. Tudo bem. Beleza, valeu. Tudo bem, beleza. 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 Daniel. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Se inscreva no canal. 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 E aí